Tenho calzinho assim, ó Ah Vim, eu juro que contigo eu caso E pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor Na moral, na moral, na moral amor Pai taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda Já que você quer moral, calzinho tome quer moral Vai amor, vai amor Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda, 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 bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca, 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 taca no cutela Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda, bunda, bunda no grau Tem o calzinho assim ó Ah vim eu juro, que contigo eu caso E pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor Na moral, na moral, na moral amor Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda, taca bunda, bunda, bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda, 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 bunda no grau Já que você quer moral, calzinho tome quer moral Já que você quer moral, calzinho tome quer moral Vai amor, vai amor Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda, 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 bunda no grau Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Taca, 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 taca no gutela Vai, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda, 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 bunda no grau Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Tá ligado? Tá ligado?